Olá pessoal, estamos chegando com mais um Radar aqui na TVE, a TV de todos os gaúchos e gaúchas. Muita música, informação e conteúdo cultural pra ti, ligado com a gente graças ao sinal digital da emissora. Mas não é só pela televisão que tu pode assistir o Radar, dá pra acessar o programa de todas as tribos e outros programas da TVE também pela internet através do site tve.com.br. Entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto, tu fica plugado com a gente de qualquer canto deste mundão. E no programa de hoje a gente fala sobre a Hackatown, uma iniciativa que vai discutir a democratização da leitura na Feira do Livro de Porto Alegre. Tem ainda uma dica sobre o Santa Maria Cinema e Vídeo. E tudo isso regado ao som do Marcelo Guimarães e sua nova banda, a Fubango. Confere aí essa novidade, é com vocês, gurus. No banco da praça, já sem achar muita graça. E dar migalhas aos pombos, criança aprendendo aos tombos. Como se manter de pé, não se depender da fé. Melhor ir mantendo o passo e não dançar no compasso. E sempre é a hora que se quer. O par de corações tatuado Vai ver foi o que fiz de errado Esperado o tempo demais O rapaz de carro engarrafado E congestionado O tempo não me espera mais A fila que tem nem não andar Dá conta pra pagar Está pedindo socorro Trincou e sumiu no morro No calor da hora H Banquete na beira do mar Só dois corpos contrariados E ter foi o que fiz de errado Ter dado chance de mais E congestionado Outro amor abandonado Porque já não importa mais E aí Tchau, tchau. A família reunida à mesa Orando pela sobremesa Talvez um pome de vinho barato A fome lambendo o prato Só dois corpos contrariados Outro amor abandonado Porque já não importa mais Outro crítico contrariado Mais um produto adulterado Também já pouco importa E a Feira do Livro está chegando E com ela o debate sobre o acesso E a democratização da leitura para todos É com esse propósito que no evento deste ano Vai rolar a Hackatown E para falar mais sobre o assunto Estão com a gente a organizadora da iniciativa Renata Rodeguero E a analista de engajamento Manuela Fonseca Tudo bem, gurias? Oi, tudo bom? Qual a finalidade aí dessa atividade, né? E que questionamentos o evento vai suscitar? Então, o Hackatown é um evento imersivo Onde a gente reúne pessoas Para que elas criem soluções de impacto social Para comunidades, né? A gente já fez algumas edições Com alguns temas específicos Mobilidade urbana Alguns bairros específicos E dessa vez a gente vai falar Sobre democratização da leitura E fala um pouquinho sobre a metodologia Essa metodologia da Hackatown Sim, o Hackatown ele é dividido Em momentos de inspiração Em momentos de mão na massa Nos momentos de inspiração A gente traz empresas parceiras Depois a Manu vai poder falar um pouco De como Da TAG, né? Da TAG De como eles vão estar nos ajudando nessa edição Mas os momentos de criar ideias A gente usa uma abordagem chamada Design Thinking Onde a gente faz os grupos Pensarem num problema específico E a partir desse problema A partir da persona do problema Uma imersão mesmo Em torno disso Criar soluções Então fala, Manu Sobre a TAG, né? Como é que ela vai estar contribuindo aí Nesses momentos Boa noite Então a TAG É um clube de assinatura de livros Que entrega mensalmente Mais de 50 mil caixinhas Em todo o Brasil Kits literários E a gente ficou muito feliz Por ser convidado Pelo Hackatown Para participar dessa edição Que tem tudo a ver com a nossa missão Que é levar a literatura Para mais pessoas E fazer com que a leitura Chegue a mais gente Com isso também A gente já tem um projeto social Que se chama Projeto Despertar Que faz três anos Que a gente faz em diversas cidades Do Brasil Levando a literatura Para pessoas Que estão em situação De vulnerabilidade social Então a gente Foi convidado Para construir o evento Junto com o pessoal da Ponte Pensando nos mentores Pensando nos palestrantes E também com os problemas Como é uma pergunta Que a gente se faz todos os dias Como fazer com que a leitura Chegue a mais pessoas A gente achou que tinha tudo a ver A gente embarcar nessa Porque a gente acredita muito No potencial transformador Que a leitura tem O Brasil hoje Não é um país leitor Então 44% da população Afirma não ler E 30% nunca comprou um livro Segundo pesquisas de 2016 Então a gente achou Que tem tudo a ver A gente está contribuindo Nesse projeto E vamos descobrir então Quais vão ser as soluções Que vamos encontrar Nesse projeto juntos E em que área da feira O evento vai acontecer Que dias, gurias? O evento vai acontecer Nos dias 2 e 3 de novembro Dentro da Arena Inovação Na Feira do Livro de Porto Alegre São para 50 participantes As inscrições ainda estão abertas Mas quem estiver passeando pela feira Pode ir lá nos visitar Pode conhecer um pouco Do que a galera está criando E para se inscrever Como é que o pessoal pode fazer então? Pode entrar no nosso site É bit.ly barra raca livro Lá as inscrições estão abertas Tá, e eu pergunto para vocês Como viabilizar essa questão Da democratização da leitura no Brasil Quais são os desafios para isso? A gente acredita que a leitura Ela tem que ser leve e divertida A leitura, as escolas fizeram com que A leitura fosse uma coisa chata Então a gente acredita que a leitura Ela tem que ocupar um espaço Que hoje é das redes sociais Dos filmes, das séries A literatura tem que ser papo de bar Ela tem que ser uma ferramenta de conversa Uma ferramenta de troca A literatura tem o poder de nos levar A lugares distantes Mesmo sem sair de casa Então eu acho que a gente tem que mudar Um pouco a lógica De leitura ser obrigação E fazer com que a leitura esteja No dia a dia de todo mundo E que ferramentas Vocês vão estar oferecendo lá Aos participantes Para estimular a criação desses projetos Então como eu te falei A gente divide os participantes em grupos E a partir desses grupos E dos mentores A gente vai entregando ferramentas Do design thinking De pensar um mapa da empatia Onde eles vão atrás As pessoas envolvidas no problema Se a gente está falando De pessoas de escolas públicas O que essas pessoas enfrentam Durante o dia a dia delas Para que elas Não tenham tanto acesso A livros E de que forma A gente pode criar soluções Para incluí-las Para finalizar Eu queria que vocês falassem Como é que funciona O Point Lab Nesse laboratório De inovação social Sim O Point Lab Ele faz parte Da Point Facilitação Criativa A empresa que eu atuo E ele funciona como Uma espécie de ONG Dentro dessa empresa Todos os eventos E projetos sociais Que a gente faz lá dentro Revertem Para que outros projetos Possam acontecer A gente também tem O Fuck Up Nights Que é um evento Para falar sobre fracasso Onde a gente fala Sobre cultura do erro Que acontece no Point Lab Tá legal Então, Guria Sucesso aí Nessa empreitada Então, lá na Feira do Livro A gente vai para um rápido intervalo E já volta Com o Radar Aqui na TVE Música Música Coce as costas de quem você ama Coce o dia na cama Deixa a louça por lavar Hoje coisas que eu penso e faço Poderiam num abraço te encontrar Pra que complicar? Ah, mantém o que for simples Ponha o pé na grama Vá pra rua de pijama Se assim for do seu agrado Mantenha as coisas simples Ante despreocupado Mantenha o que for sincero Sempre do seu lado Mantenha o que for simples Faça o dia na cama Cuide de quem você ama Faça de bom grado Passe as costas de quem você ama Vá pra rua de pijama Vá pra rua de pijama Fecha a cama por fazer Não vou reclamar Não vou reclamar Ah, mantém o que for simples Do seu lado Pra que ser tão complicado Pra que ser tão complicado Mantenha o que for simples Vá para que ser tão bom E o seu lado Tchau, tchau 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 Fubango, Fubango Fubango aqui no radar, vamos conhecer melhor esse novo projeto do Marcelo Guimarães Bem-vindos aí, guris Obrigado Cara, tu criaste aí uma infinidade de bandas, né, aqui no cenário da cidade Fua-an-fua aí na guitarra, né, sacanagem explícita, robô gigante Isso aí Força integrante aí, integrou, né, o lendário bicho da seda a partir de 2006, né, velho Que currículo, né, cara Faz um balanço pra gente aí da tua trajetória, qual o saldo aí dessa carreira de quase 30 anos, velho Pô, cara, é isso, né, a cachaça do cara Vamos levando Não tem muito o que se fazer Não dá pra parar O que se gosta e vamos fazendo, né, cara Sei lá, quando tu pensa assim Pô, é 30 anos, mas parece que cada banda nova que o cara começa é sempre um gás novo E isso aí E trazendo essa bagagem então pra esse novo projeto aí, a Fubango, né Quem são esses caras aí que te acompanham nessa nova empreitada, essas figurinhas carimbadas aí também, né, do Rock Gaúcho O cara tem um pouco mais de 30 anos de carreira, né O mais novo ali, o Thiago, mas daqui um pouco ele já chega ali, né, mas ele tá Ele tem 30 anos de idade ainda Nem sei se tem o Thiago ainda Thiago, ali, pô, cara de guri só Thiago Harris Gabriel Guedes Que Coelho Milton Sting Cara, uma gurizada, pô, que a gente conhece já há tempo e toca de outros projetos E é isso aí, você encontra na estrada e vai fazendo O Gabriel a gente fazia, chegou a entrar na Robô há um tempo Gravou umas coisas no disco com a gente E o Sting faz tempo que a gente tá pra fazer alguma coisa aí Sting era, porra, da Barata Oriental, né, grande banda O Gabriel, currículo, não precisa nem falar, né E o Thiago também, cara, aqui é tudo... É tudo véia, na real, né Cara, e falar nisso amanhã, você tá, então, celebrando, né, o lançamento desse novo projeto Com outras véias aí consagradas aí, do rock gaúcho, né Lá no ocidente, né, velho Isso aí Dentro do ocidente acústico também, né, cara É, o projeto é acústico, mas nós vamos estar bem plugados Cara, vai ser... é o lançamento do disco Que acabou virando... é um projeto que começou... Eu, uma ideia minha, comecei a conversar com o Thomas Dreyer E aí chamamos o Gabriel E aí começou a fazer uma junção Quando viu, era pra ser até uma coisa meio... Folk, assim, violão e voz Que acabou virando uma banda, cara E tá aí, e aí virou essa banda aí, Fubango E vamos estar lá tocando Vai ter umas participações especiais Uma galera gravou o disco, assim E amanhã vai estar lá o Marcelo Fornazzo O Marcelo Truda O Edinho Espíndola O Regi Sun O Luciano Granja E o Thomas Dreyer Fazendo... da galera que tá Porque teve uma galera... a galera do Bicho da Seda gravou também Vai estar o Edinho, né, mas o resto não mora aqui Tem uma faixa bônus ali, né, cara Fala um pouquinho sobre essa faixa bônus aí do álbum também, né Com a presença aí do pessoal do Bicho da Seda É, na verdade, aquela faixa ali É o... é o... né É o instrumental do Bicho, né Que eu toco com eles desde 2006 E... Pô, assim, o Edinho toca comigo desde 2000, né Aí eu entrei em 2006 pro Bicho Pô, a gente tem uma amizade, assim E tinha umas músicas que a gente queria gravar Como o Bicho... A gente tinha até uma parada de gravar alguma coisa no Bicho Que acabou não... não se concretizando, assim Mas... Quando eu fiz esse disco, eu disse Bah, vou chamar os caras pra fazer essa faixa, uma faixa, né E acabou ficando aquela faixa ali Que é uma faixa bônus Que é com o Bicho da Seda, né Cara, e o Paulo Scott, né O escritor, ele te coloca entre os maiores letristas, né Da música brasileira contemporânea Cara, que histórias tu conta, né Nesse projeto aí Nessas novas faixas, nessas canções Pô, cara Assim, é aquela coisa, né Tem até uma pressão O Paulo como um baita escritor Que é, assim, tu receber até uma... E o desse é uma coisa que o cara fica meio... Eu até brinquei com ele Eu disse, pô, cara Se isso fosse pago, eu ia dizer que é mentira, né Tá inventando Ele, não, pô, falei porque é... Cara, na verdade Esse disco é até um disco mais... Intimista, assim Do jeito que nasceu as composições dele, assim De uma fase da minha vida ali De separação Nascer filho Perder um irmão Cara, e aí tu vai compondo, assim Meio como exorcizando aquelas coisas, cara E... Porque, na verdade, esse disco Ele tem só uma música, cara Que é a segunda Que a gente vai tocar agora Outros canais Que é uma música que eu tenho Anterior ainda A Fuang Fu, assim Lá de 90 e pouco Sim Tava lá engavetada Eu achei ela Dei uma repaginada nela ali Mas o resto é tudo Composições de um período só aí Novas, bem novas E é isso, cara Sei lá, não tem muito, né Compor é isso Tu vai, é uns momentos, né Mas ele é um disco, assim Esse tempo até Tava lá conversando com o Cláudio Cunha Cara da Ipanema Aqueles, bah, esse teu disco mais Sério, dizer assim Que eu, na verdade Não acho um disco sério, assim Mas, se for ver Comparado com meus outros discos A forma da escrita, assim Os outros eram mais irônicos, né Mais tirando onda Se botando no meio E... Esse é um disco um pouco mais Sóbrio, digamos assim Então, o pessoal pode conferir Amanhã, no Ocidente Acústico, né Projeto Heróico, aí, né Da Rei Magro Produções Amanhã Todo mundo convidado A gente vai conferir, então Mais uma nova, então O radar de hoje Vai ficando por aqui Às 11h30 da noite Não te esquece Tem reprise do programa A gente confere Antes de encerrar, então Mais uma da Fubango Outros canais E no nosso canal Aqui na sequência Tem Consumidor em Pauta Continuem sintonizados Na TVE Uma ótima noite E até amanhã Há tempos que eu não Saio de casa Assisto ao futebol Pela TVE Há tempos meu time Não leva nada Mas assinei mais um Desses canais Desses canais Assisto ao mundo Superpopulado Da solidão Da solidão Do meu sofá Há tempos Eu é que Não levo nada Me apeguei Em mais um Desses canais E aí Desses canais Desses canais Tempos que eu não saio de casa Assisto o mundo pela TV Bons tempos quando não se tinha nada Mas me apeguei em mais um desses canais Ontem alguém partiu Se hoje faz frio Também com tudo isso Nunca me acostumei Mas eu ando tranquilo Entre minhas paredes Tento ficar tranquilo 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 Tento ficar traneiro Se inscreva no canal Se inscreva no canal